Olá, meus gatíssimos e minhas gatíssimas! Como é que vocês estão? Comigo está tudo perfeito, tudo na maior paz e eu espero que vocês também estejam experimentando essa felicidade, né? De estar assim felizes, com saúde, né? Assim, experimentando essa maravilha de que é viver de bem, né? Com tudo. Bom, de certa forma, vocês já sabem que começa agora, né? Mais uma aula da gente. Essa é uma aula do sexto ano, a nossa aula nove. E, como vocês já sabem, eu sou professora Rosevânia, sou professora de Geografia. Comigo nós temos a nossa queridíssima Cristiane e eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, eu uso um óculos vinho, eu estou trajando um jaleco branco, uma blusa laranja. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município e uma frase dizendo assim, né? Caminhos da educação. Então, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. Espero que você possa curtir ela bastante, né? Que aprenda muito. Se ficar qualquer dúvida, você já sabe, corre lá no canal, né? E assiste ela novamente. Então, vamos lá? Como vocês já estão vendo, né? Hoje, né, nós vamos falar de um assunto bastante legal, né? Principalmente para os alunos aí que gostam muito de estudar os astros, né? Que gostam de coisas referentes à astronomia. Então, é bastante legal essa aula. A maioria dos alunos curtem muito. E nós vamos falar, né, sobre os movimentos da Terra. Isso mesmo, os movimentos da Terra. Durante algum tempo, você sabe que as pessoas acreditavam, né? Que ela ficava lá parada, né? No espaço. E que todos os outros astros davam a volta em torno dela. Mas com os estudos, né? Avançando, com as tecnologias também que avançaram, né? Descobrimos que a Terra, ela não está parada e também não é o centro do universo. Ela está dando voltas, né? Em torno do Sol e dando voltas também, né? No seu próprio eixo. E assim, alguns outros movimentos que nós não vamos falar agora. Nós vamos nos ater a esses dois movimentos. O movimento de rotação e o movimento de translação. Vamos lá? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Bom, de cara, né? Trouxe aí essa tirinha de quino, né? A tirinha de 2003, né? Que dizia assim, parece incrível. A Terra gira, gira. E nós, parados em cima, nem percebemos. Ainda bem, porque se as pessoas percebessem que a Terra gira, os carrosséis iriam à falência, né? Então, por que será, gente, que a Terra gira, gira, gira e a gente não percebe que está girando? Por que a gente, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A resposta é porque a gente está girando junto com a Terra. E o fato da gente ir junto com a Terra e ela vai na velocidade muito grande e também a circunferência dela é muito grande, nós não percebemos esse movimento. Pelo contrário, a gente olha, a gente acha que a gente é que está parado e que as coisas é que estão se movimentando, né? A gente ainda tem essa impressão, né? Mas, na realidade, nós é que estamos nos movimentando e passando até por alguns desses astros que estão aí. Então, vamos lá. Vocês vão percebendo aí agora, né? Nesse videozinho, esse movimento que a Terra vai fazendo. Ó, tá vendo? À medida que vai se movimentando, isso aí é um amanhecer, né? Vocês estão vendo que tem a parte escura, que é considerada ainda o período da noite. E toda essa parte iluminada aqui, né? Representa o período do dia. Né? Esse período iluminado aí. Olha a Terra se movimentando, ó. E ainda chama até atenção daquele movimento aparente do Sol, que a gente acha que é o Sol quem está se movimentando, né? Que ele nasce lá no leste, meio-dia, né? Tá a pino e se põe no oeste. Não, gente, é a Terra que está se movimentando aí, como vocês estão percebendo, dessa imagem de satélite. Bastante legal, né? A gente aí observando ele tudo direitinho. E a gente vai vendo, vai aparecendo algumas constelações, né? Vai aparecendo a parte dos oceanos. Olha aí as nuvens. Então, vocês vão percebendo que esse movimento parece lento, mas a gente está indo muito rápido até, né? É mais de mil e pouco quilômetros por hora. É muita coisa mesmo para a gente estar percebendo. Então, vocês vão vendo aí, a gente percebe até alguns rios. Olha o cantinho que não tem muitas nuvens. Como a gente observa o espaço, né? Aí a área de rios, né? Dos afluentes, o relevo, né? Áreas mais baixas, áreas mais altas. Então, vocês estão vendo aí toda essa beleza, né? Todo esse mundão de, meu Deus, que nem diz o povo. E nós percebemos aí, né? Esse movimento. E cada hora que passa, a gente vai percebendo que o planeta Terra mostra, né? Outra fase. Então, o que será que faz ela girar? Agora que nós já sabemos que ela gira, que já sabemos que giramos junto com ela, que a gente não percebe porque a gente está viajando junto, a gente percebe que ela está em movimento somente olhando, né? Para o céu, que a gente vê as nuvens, a gente vê as constelações, a gente vê a Lua. E a gente acha que são eles que estão indo, e nós que estamos parados. Na realidade, quase todos esses astros, né? Que eu citei agora, eles estão em movimento junto com a Terra. E nós não percebemos porque estamos viajando junto com elas. É aquela mesma ideia do carro. Por exemplo, o carro, quando você está com ele em movimento, você está sentado, você está parado. Teoricamente, você acha que não está se movimentando, mas você está se movimentando junto com o carro. Né? Não é essa a ideia? Então, é a mesma ideia aí. É como se a Terra fosse o nosso carro e a gente estivesse ali, né? No carona da Terra, vamos dizer assim. E aí o carro, ele se movimenta em velocidades mais, digamos assim, mais rápidas, outras mais lentas. Mas, ainda assim, você não percebe essa movimentação porque você está como sentado ali no banco do carro. Então, é a mesma coisa, né? A mesma ideia do planeta Terra. Bom, na verdade, o nosso planeta, assim como os demais planetas solares, só giram porque não existe nenhum tipo de força ou resistência capaz de parar a sua rotação que se perpetua. Ou seja, desde o processo de formação com aquela explosão lá do Big Bang que jogou todas aquelas matérias no espaço que se aglutinaram, formaram planetas, formaram cometas, satélites, formaram tudo o que tem. A gente percebe que quando se viaja nessa rota, ele acaba tendo um movimento. A gente está se movimentando no sentido anti-horário, só para chamar a atenção para isso, mas como não tem nada que freie, que pare, ele continua girando no espaço. Aquele campo gravitacional ali faz a gente ficar girando o tempo todo. É como um corpo, por exemplo, que um corpo qualquer, alguma massa qualquer que você joga, ele só para quando ele encontra alguma resistência. Normalmente é o chão que quebra essa resistência e para o movimento. Se não tivesse, ele ia continuar caindo a vida inteira. Então é a mesma coisa do planeta Terra. Como a gente não tem nada que venha a oferecer uma força de resistência, ou seja, que impeça esse corpo de girar, automaticamente a gente continua girando. Existem até alguns aparelhinhos que ficam o tempo todo fazendo aquele movimento em forma de pêndulo que mostra essa questão aí. Se ele só vai parar na hora que a gente segurar. Quando a gente soltar, ele vai voltar novamente a ficar se movimentando. Então é a mesma ideia do planeta Terra. Bom, é o primeiro movimento que nós vamos falar, o movimento de rotação. Logo de cara aqui, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. É claro que aqui é um esqueminha, mas eu quero que vocês percebam que o campo de iluminação da Terra ele não é igual para os dois hemisférios. Estão vendo que aqui ele está mais iluminado do que aqui? E não significa que nesse momento aqui a gente está no período de verão, no hemisfério norte, e um período de inverno no hemisfério sul. Só olhando a gente já percebe isso pelo fato de ter uma sombra maior aqui. Vamos dizer assim, os dias são menores. Bom, vocês estão percebendo também nesse movimento que ele está girando sempre de oeste para o leste, que a gente chama de sentido anti-horário. Mas o que é mesmo a rotação? O movimento de rotação é aquele que a Terra executa em torno do seu próprio eixo. E esse eixo, ele é um pouquinho inclinado, que a gente vai ver mais adiante no próximo esqueminha que a gente vai perceber. Então, vamos ver as características. A primeira coisa que vamos chamar é que ele ocorre do oeste para o leste, como vocês perceberam ali. Ele tem uma consequência principal. Eu tenho o período iluminado, que eu chamo de dia, e o período não iluminado, que se chama de noite. Então, o que eu vou perceber aqui? A gente tem aquela falsa ideia de que o sol está se movimentando, e a gente fala daquele movimento aparente do sol que diz que ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, a gente percebe aqui pelo próprio esqueminha que eu tenho aqui o lado iluminado formando o dia e começando do lado leste. Esse movimento de rotação, que é o giro em torno do seu próprio eixo, olha aqui o eixo. Perceba que eu não tracei o eixo assim, em linha retinha. Ele é um pouquinho inclinado, ele tem inclinação dos 23 graus. E também aqui, quando eu corto a linha adequador, eu não vou fazer isso, só uma linha reta. Aí eu tenho que seguir também a ideia do eixo da terra ali. Então, esse movimento tem uma duração aproximada de 24 horas. Só que, para a gente fechar, ele ocorre do oeste para o leste. Ele, a principal consequência dele é a sucessão entre o dia e a noite. Ele dura aproximadamente 24 horas. E a característica principal é que ele gira do oeste para o leste no seu próprio eixo. É tipo aquela brincadeirinha de peão. Quando você joga o peão, que ele começa a girar, ele está girando em torno de um eixo. E é, bora dizer, que imita exatamente aquele processo. E vocês percebem também no próprio peão, que quando a gente joga, ele vai fazendo um movimentinho assim, não é isso? A terra também faz esse movimento, mas nós não vamos estudar ele hoje. Nós só vamos estudar o movimento de rotação, que é esse girar em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é girar em torno do sol. Como eu já tinha dito antes. É só voltando aqui. Bom, gente, eu não posso deixar de falar. As pessoas, já estava até esquecendo, as pessoas que acreditam que a terra é plana, ela não é plana, gente. Ela tem um formato parecido com um círculo, porque, na realidade, ela não é um círculo perfeito. Ela é um geóide, um círculo imperfeito. E ela mostra toda a sua face, todo o santo dia para o sol. Então, não é plano. Nós temos um formato circular, que a Pro não pode deixar de chamar a atenção disso. Então, vamos dar uma adiantada aqui. A Pro separou algumas curiosidades. A principal dela é que a gente sempre diz que ele dura quantas horas? 24 horas. Mas, na realidade, ele dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos. Originando a sucessão dos dias e das noites, como vocês já sabem. Então, aí vem a pergunta. Ô, Pro, mas se são 24 horas, o que a gente faz com esses 4 minutos, esses quase 4 minutos que sobram? O que a gente faz com ele? A gente descarta, a gente joga fora, a gente arredonda, a gente faz o quê? Esses 4 minutinhos que vão sobrando, eu vou somando todos os dias, até formar os 365 dias lá, que é um ano. Aí vou juntando ali, que vão dar um total de 6 horas. Depois eu junto com mais 3 anos. Aí no meu quarto ano, o que é que eu vou ter? O ano bissexto. O que é esse ano bissexto? É a soma dessas 6 horas de 4 anos que a gente tem e que a gente acrescenta um diazinho lá no mês de fevereiro, que é o 29 de fevereiro. Então, essa somazinha, né? Dessas 6 horas, esses 4 minutos, juntando os 365 dias, dá um total aproximado de 6 horas. Essas 6 horas multiplicadas por 4 anos. Aí por isso que no quarto ano, a gente tem o ano bissexto. E nós acrescentamos o dia 29 de fevereiro. Quem sabe que fevereiro só vai até o dia 28, exceto no ano bissexto, que são 366 dias, que a gente acrescenta mais um. Entenderam de onde é que vem esse ano bissexto? Bom, outra coisa que eu falei para vocês é que a gente viaja muito rápido. Olha a velocidade. 1.666 quilômetros por hora. E é por isso que a gente não percebe tanto é essa velocidade aí. Porque a gente está indo junto com a Terra. Lembra a ideia do carro que eu falei? A gente está indo junto com a Terra. E um detalhe que eu poderia até ter colocado aqui como curiosidade também. No Equador, a velocidade é maior que nos polos. Então, à medida que eu vou saindo do Equador e indo em direção aos polos, tanto faz se é o Polo Norte, tanto faz se é o Polo Sul, eu vou tendo o quê? Eu vou reduzindo a velocidade. Você não vai percebendo tanta velocidade até praticamente parar quando você estiver mesmo no centrinho lá do polo. Um lembrete é é importante considerar que nem sempre a rotação dos planetas é no sentido anti-horário. Quase todos são, apenas dois planetas, né? Exemplo de Urano e de Vênus, que eles giram no sentido horário. O que eu estou dizendo? Todos os outros planetas, né? Eles giram no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário do ponteiro dos relógios. Somente Urano e Vênus é que gira no sentido favorável ao ponteiro dos relógios. Então, todos os outros são no sentido anti-horário e Urano e Vênus no sentido horário, igualzinho, né? O dos relógios que a gente estava lá. Gostaram dessas curiosidades, desses lembretes que a Pró trouxe? Espero que venha ajudar muito você na hora de estar estudando esse assunto, que ele é bem tranquilinho, a maioria de vocês gosta, principalmente quando a gente pede, né? Para fazer aquelas maquetes, vocês adoram ter que pintar, ter que meter a mão na massa ali, né? Para fazer aquelas atividades e depois sair mostrando lá a produção maravilhosa que vocês fizeram, né? Bom, bora entender aí essa inclinaçãozinha, né? Aqui tem o eixo de rotação da terra, que eu falei para vocês, que é inclinado nos 23 graus e meio. Então, essa é a inclinação aqui que nós temos. Essa seria no sentido longitudinal, né? Do norte mesmo, aquele norte da Rosa dos Ventos, lá quem está acostumado, por exemplo, né? Então, o que acontece? Mas o eixo é um pouquinho inclinado. E essa, o centro do planeta, também tem essa inclinação que vai acompanhar o eixo da Terra, né? Então, eu tenho a elíptica comum, que é o meio mesmo, que divide aqui o meio. E aqui também, no caso aqui, né? A gente tem o centro da Terra. E aqui também a gente vai dividir, né? No sentido leixo-oeste também, a Terra no meio. Aqui no pontinho mesmo é o centro da Terra. Só que como eu tenho esse campo magnético, esse campo gravitacional, que faz essa diferencinha de 23 graus e meio, eu também preciso ajustar o centro da Terra. Já que eu inclinei, eu preciso ajustar também o centro. Então, o que a gente observa, até quando você pega o globo, é que ele é um pouquinho inclinadinho. Ele traz já essa distorção dos 23 graus. E aqui, ó, o Equador acaba mudando, né? Até de posição que a gente está. Então, o eixo de rotação. Os hemisférios são iluminados de formas diferentes, que é a consequência principal deles, né? Os hemisférios são iluminados de formas diferenciadas ao longo do ano. Fato que também está ligado ao movimento de translação. Então, o que acontece aqui? Eu vou perceber que, em determinado momento do ano, os dias são maiores, né? Tem uma quantidade maior de iluminação. E, em outro determinado momento, a gente tem as noites em maior quantidade de duração. A gente vê que já perto, né? Das 17 horas, 17h30, por aí, a gente já começa a perceber que a iluminação, ela cai. E, às vezes, vai até as 18h30, mais ou menos, e a gente ainda está percebendo iluminado. E, a depender da proximidade que nós estejamos, por exemplo, né? Das áreas, se for o período de verão, né? Nos polos, você vai perceber que o sol ainda fica até mais tarde. No caso, a gente ainda vai perceber o sol da meia-noite, né? É muito legal também esse fenômeno, né? E é justamente por causa desse eixo de inclinação. Então, ele provoca uma série de alterações aí, junto com o movimento de translação que vai formar até as estações do ano, né? Bom, agora vamos falar de outro movimento, que é o movimento de translação. Espero que você tenha entendido o movimento de rotação. E vamos começar agora falando do movimento de translação. É um dos movimentos realizados pela Terra, assim como o movimento de rotação e precessão, que é aquele, ó, que eu falei para vocês, e também ele ajuda, né, a explicar as estações do ano. Diz respeito ao caminho percorrido pelo planeta ao redor do Sol, ou seja, aquela volta que o planeta faz, né, em torno da nossa estrela que nos ilumina, que nos aquece, que proporciona, que tem a vida, né, o Sol. Caminho esse que realiza em órbita elíptica, ou seja, quase redonda, no formato oval, né? Então, bora ver como é que é esse movimento. Bom, aí vocês estão vendo, né, um esqueminha que eu quero que vocês observem, né, primeiro, que está dando a volta, né, em torno do nosso astro-rei, que é o Sol. E eu quero agora que vocês observem a iluminação. Olha como ela vai mudando, ó. Cada pontinho desse é uma estação diferente, né, e que vocês vão percebendo que a iluminação, ora, vai aumentando, ora, diminuiu. Então, preste bastante atenção nisso, que nós vamos, né, precisar que você ainda lembre dessa informação para as próximas informações que eu vou passar para vocês. Já deu tempinho aí de gravar? Bem legal, né? Vamos lá. Inicialmente, observe aí os momentos de iluminação, né? Aqui, mais uma vez, o Sol está paradinho aqui, né? Nossa órbita elíptica, está vendo que não é um círculo, né? É perfeito aí. Então, o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol e assim percorrendo em uma órbita elíptica, que é esse aqui, né? Olha, veja a direção das setinhas, que é o sentido, né, que vai. Então, o movimento de translação dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Aqui, está vendo as distorções que a gente tem que juntar para formar o ano de sexto? Aqui, mais uma vez, ó. E isso daqui é o ano civil, 365 dias é que a gente considera o ano civil. Então, o ano normal, que a gente chama de normal, não que o bissexto não seja normal, mas ele tem, né, essa diferenciação de ter um dia a mais, tem 365 dias. Ou seja, do dia do seu aniversário até o próximo aniversário são 365 dias, um ano, né? E aqui, perceba que a gente tem, ó, a inclinação, né, da Terra. É uma posição aqui vista do espaço, que a depender da posição que a gente vê vai mudando também, né, porque está tudo solto lá, não tem nada dizendo o que é em cima e o que é embaixo, mas vocês estão vendo aqui ainda na convenção normal, né, onde a gente tem a Europa na parte de cima, América do Norte aqui na parte de cima, América do Sul na parte de baixo. Então, está tudo certinho como está aí. Então, é esse movimento aqui, ó. Para que a Terra saia deste ponto, gire tudo até chegar a este outro ponto, ela leva 365 dias e as 5 horas e 48 minutos. Como a gente tem essa distorção, né, que vai sendo corrigida no dia, né, que a gente já arredonda já faz 24 horas. No final de um ano, a gente tem as 6 horas que a gente precisa para depois multiplicar pelos 4 anos e formar o, no caso, 366 dias. Então, entenderam? Movimento de rotação, a Terra executa em torno do seu próprio eixo e o movimento de translação em torno do Sol. Aí eles acontecem separadamente para a Rose? Não, eles acontecem juntos. Eu estou lá girando em torno do meu próprio eixo e junto com isso estou viajando em torno do Sol. Vamos lá? Então, a gente percebe que em determinado momento ela está mais próxima do Sol e em determinado momento está mais afastada do Sol. Olha aqui as setinhas novamente, ó, indicando o movimento de rotação, né? E essas outras setas aqui, amarelas, indicando o movimento de translação. Então, o que acontece? A aproximação e o afastamento da Terra são denominados, respectivamente, de periélio e afélio. Aí, para dar um macetezinho para você lembrar, né? A gente bota a ideia de periélio de perto e afélio de afastado. Então, esse momento aqui que eu estou mais próximo do Sol, eu chamo de periélio. aí você lembra lá perto, né? A afélio, que é o momento mais afastado que eu tenho. Então, normalmente, aqui, né, a gente passa por um momento, né, de mais calor, um momento, né, de maior iluminação e um momento mais afastado, que aí já fica mais frio, já tem, né, toda uma alteração lá nas temperaturas, viu? Conseguiram perceber? Periélio, mais perto do Sol, afélio, mais afastado. Então, é esse movimento que a gente observa aí todo santo diazinho, né, quando a gente vai fazer lá, como a gente, né, comemora lá dia 31 de janeiro a passar, desculpa, de dezembro, a passagem para o primeiro dia do ano, né, que é o primeiro de janeiro, é a gente estar passando de um ponto mais afastado, vamos dizer assim, para um período mais próximo, né? Aí, o que que isso tem importância? Você lembra que eu falei que era para prestar atenção na iluminação? Perceba aqui, olha o campo de iluminação, tá vendo? É através desse movimento, gente, que nós vamos ter essa diferenciação nas estações do ano. É claro que para a gente que mora na região central, mais próxima, né, na zona tropical, na zona central do planeta, nós não vamos perceber, assim, tanto essa variação das estações do ano. Mas existem cantos, sim, que quando está lá no verão é bastante quente, no inverno é bastante frio, chega no ponto até de nevar, quando chega no período do outono, tem, né, todo aquele momento de queda das folhas, a gente já começa, né, a ficar um pouquinho frio, e quando chega no período da primavera, aí começa a florir. A gente aqui da zona tropical, a gente não percebe muito isso, porque nós só temos duas estações definidas. Uma é quente e a outra, né, infelizmente, é, embora seja assim, é mais chuvosa, é um pouquinho mais fresca. A gente não tem uma quente e a outra é fria, não, porque a parte fria mesmo para a gente que mora no centro do planeta já é mais complicada, porque o tempo todo a gente está tendo iluminação, né? Então, perceba. Deixa eu começar aqui, né, pelo equinócio. A gente tem dois momentos de equinócio e temos dois momentos de solstício. O equinócio, a gente tem iluminação igual nos hemisférios, né? A diferença é, se eu saio de uma estação mais quente, aí eu vou ter um processo, bora dizer assim, né, de um pouquinho, né, que acaba começando a esfriar para chegar no inverno. Mas se eu saio do inverno, eu começo a esquentar para chegar no verão, né? Então, é só isso que a gente deve observar. Bora perceber aqui. E é claro que as estações, elas são sempre o contrário. Na hemisfério norte, é o contrário da hemisfério sul. Por exemplo, se eu estou no período de solstício de verão no hemisfério norte, eu vou ter o solstício de inverno no hemisfério sul. Se eu tenho o equinócio de primavera no hemisfério norte, eu vou ter o equinócio de outono no hemisfério sul. Então, é sempre o contrário. Quando é a data, né, que eles ocorrem? Dia 21 de março, 21 de junho, 22 a 23 de setembro, e 21 ou 22 de dezembro. São datas, assim, que podem ocorrer. Bora começar aqui pelo equinócio, né? Esse equinócio aqui que começa no dia 22 ou 23 de setembro, que foi o que a gente, né, vivenciou tem poucos diazinhos, né? Hoje é dia 30 de setembro, né? Então, nós evidenciamos tem poucos dias. Então, o que a gente está observando? A gente tem o quê? Primavera no hemisfério sul, que é esse momento que a gente está vivendo agora. Olha o que a gente tem no hemisfério norte. Lá está no outono. Então, a gente está aqui no momento da primavera. A gente está nesta posição aqui. Eu percebo que eu tenho iluminação igual. Olha a gente vendo aqui de frente porque aqui, ó, então, o período de noite é o mesmo tempo do período do dia que eu vou ter de iluminação. não vou ter nem mais nem menos. É a mesma quantidade de iluminação que eu vou ter. É a quantidade também de iluminação para o dia. É a quantidade que eu vou ter de escuridão, vamos dizer assim, né, para o período da noite. Depois do dia 22 de setembro, que esse ano ocorreu exatamente no dia 22, muitos anos seguidos ocorrem, né, no dia 23, mas esse ano ocorreu no dia 22. A gente continua no processo. Aqui no hemisfério sul, quando a gente sai da primavera, a gente já está chegando lá em dezembro, a gente está experimentando o nosso mês, né, vamos dizer assim, a nossa estação mais quente, que é o verão. Se é verão no hemisfério sul, agora já estou em solistício, aqui era equinócio, agora aqui é solistício, eu vou ter inverno no hemisfério norte. Então, o que é que eu vou ter? Se eu estou no verão no hemisfério sul, perceba que eu tenho mais iluminação aqui, ó. Olha aqui como eu já comi um pedacinho da iluminação. Então, eu tenho a maior iluminação no hemisfério sul. Olha aqui, ó, o eixo da terra como está voltado para o lado do sol. Olha aqui o eixo, ó, a outra parte do eixo está mais afastado, né? Lembra? E aí, o que é que acontece? Nesse momento aqui de maior iluminação, eu tenho o período do verão. E aqui, o período do inverno. Então, eu tenho uma menor iluminação. Então, os dias são maiores no verão e no inverno as noites são maiores. Aí, continuando, eu chego em outro momento de equidócio, porque sempre um solistício é separado por equidócio ou vice-versa. Aí, aqui no hemisfério sul, eu já estou no outono. Então, eu já saí daqui, né? Da primavera, depois cheguei aqui no verão, agora estou no outono. Se fosse no hemisfério norte, eu já estaria aqui no outono, aqui eu estaria no inverno, agora aqui na primavera, né? Que é o contrário. Então, continuando aqui no hemisfério sul, eu estou aqui, né? No meu período de outono. Quando eu chego agora no período de solistício, olha como já mudou o eixo da Terra aqui, né? No hemisfério sul, já não está tão iluminado. Então, para a gente, já é o período do inverno. E aqui no hemisfério norte, olha como está iluminado, olha a diferença deste para este. Então, já tem o verão no hemisfério norte. Então, percebam, olhando os eixos e olhando as posições. As mais extremas são os solistícios e as que estão mais ao centro são os equinócios. Tranquilinho nisso aí? Então, vamos lá. Só para vocês acompanharem, né? Que eu disse para vocês que os dois movimentos, né? Eles vão juntinhos. Então, eu tenho aqui o movimento de rotação, que é esse que ele está girando em torno do seu próprio eixo, que é aproximadamente, né? Quase 24 horas, que na realidade vocês estão vendo aí a duração. E eu tenho, ela também continua viajando em torno do sol. Bom, essa viagem que ela faz em torno do sol, que dura, né? 365 dias e 6 horas. Olha as 6 horas que eu falei aqui, que a gente sombrava aqui, esses 4 minutinhos, esses quase 4, né? Porque tem aqui os 4, 5 dias. Esses 4 minutinhos aqui somando os 365 dias dá o quê? 6 horas. Essas 6 horas multiplicadas por 4 dá 24 horas, porque acrescenta-se um dia e formam 365 dias. Estão percebendo aí? Então, a Terra fica fazendo esse movimento, que dura 365 dias aproximadamente, e enquanto isso, ela também gira em torno do seu eixo, que dura aproximadamente 24 horas, né? Eles vão juntos. Bom, então, para fazer a revisão, é só para vocês entenderem, é importantíssimo, né? A gente ter esses movimentos, até porque se a Terra ficasse parada, né? queimaria um lado porque estaria exposto demais para o Sol e o outro lado esfriaria muito porque não teria nenhum momento de calor. Então, é importante para a existência de vida, a Terra, ela gira sim e ela gira em torno do seu próprio eixo, que dura 24 horas para dar uma volta completa até chegar no mesmo ponto, que a gente chama, né? O período de um dia aí, que é separado em uma parte iluminada, que a gente chama de dia, e uma parte não iluminada, que a gente chama de noite. E o outro é um movimento de translação, que é o que ele dá uma volta em torno do próprio Sol, que dura aproximadamente 365 dias, com as distorções em quatro anos, a gente acrescenta mais um dia, formando um ano de seis. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Obrigada por ter ficado comigo até agora e até a nossa próxima aula. Tchau!